No período de 12 de novembro, a 10 de dezembro, coordenado pelo Comando Naval de Operações Especiais, ocorreu um intercâmbio entre as Forças Especiais da Marinha do Brasil, Grumec, e o Grupamento de Mergulhadores de Combate dos Estados Unidos, o CIUS. Os exercícios, foi realizado no Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, Batalhão Toneleiro. O treinamento possibilitou a troca de experiências e o aprimoramento de técnicas de tiro com fuzil e pistola, de curta e média distâncias. Também foi realizado tiro de precisão de combate em área urbana e em ambiente confinado, além da prática de técnicas de ação imediata, em diferentes situações. Durante as cinco semanas intensas de adestramento, além do ganho técnico-profissional, para os participantes do intercâmbio, foram reforçados os laços de amizade e respeito, sempre presentes na relação entre a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos. Os GRUMEC é uma unidade militar de mergulhadores de combate para operações especiais da Marinha do Brasil, com doutrina semelhante aos CIUS, dos Estados Unidos. A sua função é se infiltrar sem ser percebido, em áreas litorâneas e ribeirinhas, e executar tarefas como reconhecimento, sabotagem e destruição de alvos de valor estratégico.